Agora os bastidores da política com José Maria Trindade. Pois é, olha, uma semana cheia de polêmicas e por que não dizer de idas e vindas e incertezas. Até pessoas próximas ali ao presidente Jair Bolsonaro questionaram o pronunciamento público dele colocando a economia acima do combate à doença, a pandemia chamada coronavírus. Três pontos estão sendo atacados pelo governo agora. O primeiro deles é a economia, a elaboração de projetos para a saída desta situação e recuperar empregos. Por outro lado, a área da saúde. O ministro da Saúde Henrique Mandetta tem carta branca para relacionar os técnicos que vão reagir a cada patamar, a cada situação desta pandemia que ainda está forte no Brasil. E o terceiro ponto é o político. Há uma reação no governo para tentar reaproximar o presidente Jair Bolsonaro dos governadores. Atualmente, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, se coloca como uma espécie de primeiro-ministro no governo presidencialista. Ele se reuniu com governadores e é o interlocutor de todos os estados nesta pandemia com a esplanada dos ministérios e até com o governo. Ele não se dá bem com o presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, cresceu nesta divisão e a divergência e afastamento do presidente Jair Bolsonaro dos governadores. É por isso que os aliados do presidente Jair Bolsonaro, que lidam com política, tentam de novo reaproximar o presidente de governadores e prefeitos e também de áreas importantes da política. De Brasília, José Maria Trindade.